Vamos lá, olho no alvo, vamos querer que ele quer você! Fogo! Concentração, olho vivo nesse alvo. Já falei, ele quer você, ele é reativo. Lembra que é dentro da dificuldade que nascem as grandes oportunidades, hein? Prepara! Fogo! Eu tô nessa etapa do treinamento, eu tenho que estar entendendo. Vamos lá, senhores, coloquem emoção. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.